Olá, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar a quarta aula desse curso de extensão sobre a MUJ, sobre aproveitamento de resíduos agroindustriais. O nosso convidado de hoje é o professor Antônio Carlos de Francisco, que é mestre em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, e é professor dos programas de pós-graduação em engenharia de produção no mestrado e doutorado da UTFPR. E os temas que ele atua principalmente são economia circular, sustentabilidade, gestão do conhecimento e inovação, qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. E também ele é sócio da MUJ, que é a Fung Biotecnologia Limitada, desde maio de 2020, e responde justamente pela área de sustentabilidade. Bom, e justamente por isso é o professor Antônio Carlos a que vai nos dar essa palestra da experiência da MUJ. Por gentileza, professor Antônio Carlos, a palavra é sua. Boa tarde, começo de noite, Vitor. Obrigado pelo convite, que estão à frente da organização desse evento. Obrigado por dar essa oportunidade para que a gente possa conversar com vocês sobre a ramacha. Eu me preparei, a gente conversou para 45 minutos, né? Mas eu me preparei para um pouco menos, porque como a gente está apresentando, como a gente está apresentando algo que é relativamente novo para o país, né? Nesse formato, aí para que as pessoas tenham mais tempo, caso queiram trabalhar ou perguntar sobre isso. Está aparecendo para vocês? Sim. Já está. Bem, então vamos lá. O tema da palestra, o título da palestra, da apresentação é Mushin, aproveitamento de resíduos agroindustriais. Nós somos uma empresa, uma startup, que surgiu na Universidade Tecnológica Federal, incubada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, nos padrões mais conhecidos, eram os antigos Cefetes no Brasil, e no Paraná nós transformamos em universidade e as demais instituições, os demais Cefetes no Brasil, se transformaram em institutos federais. Nós somos uma startup de base biotecnológica e trabalhamos especificamente com a utilização e o aproveitamento e a otimização de recursos naturais para a geração de um produto, um biocompósito, tendo em vista que, em média, como dizem isso, em uma conta de padeiro, de cada três quilos, de cada quilo de produto que a agroindústria elabora, nós produzimos dois quilos de resíduos em média. E nós, nós entramos justamente com essa proposta para que ela pudesse reduzir esse impacto, certo? Então, esse é efetivamente o que nós, nós realizamos. É, a empresa, ela teve início no, em 2019, junto com pesquisas, com os dois sócios da Mux, o professor Eduardo e o Leandro Oshiro. O Leandro Oshiro é um aluno de graduação nosso, que está prestes a se formar. Eu sempre falo para eles, que eu até estava conversando com o Victor, que eu entrei um pouco depois, justamente por conta desta parte de sustentabilidade. tendo em vista que todos os produtos que nós estamos desenvolvendo, a gente vai está vinculando com os impactos, ou potenciais impactos, aquele produto que era a um meio ambiente. Efetivamente, nós desenvolvemos uma plataforma biotecnológica, ou uma biotecnologia plataforma. Por que nós chamamos isso? Porque vocês vão observar que nós temos uma entrada, diversas saídas para os produtos que nós, que a Mux está desenvolvendo. Conversando um pouquinho antes da apresentação, uma das vertentes, que eu vou até comentar mais para frente, é justamente na produção de proteína de origem não animal, para consumo humano. Mas os primeiros trabalhos que foram desenvolvidos na Mux foram para absorção acústica, isolamento térmica e embalagens. Então, o start se deu, sobretudo, nesses dois, três primeiros produtos que nós começamos a trabalhar. E a gente utiliza casca, palha, bagaço, serragem e mais, com a inoculação de um fundo, com a inoculação de um fundo, e todo o processo que tem em cima disso, para realizar produtos, como essa placa que vocês estão vendo aí na tela de vocês, o qual a gente denominou como sendo coleção íris. Essa coleção íris, ela foi desenhada pela Spark Design, é uma empresa de design bastante concorrida, é bastante premiada no Brasil, né? E ela, o objetivo dela é justamente a parte de baixo do cogumelo, ou uma menção a isso, né? Nós temos essa placa quadrada aí, ó, e as nuvens, e também um pouco do olho humano, tá? Algumas dessas, das características desse produto, primeiro que ele é completamente biodegradável. Tudo que nós estamos, tudo que eu estou comentando com vocês aqui, a gente tem laudos comprovando. Então, ele é biodegradável em água doce, salgata, ele incorpora ao solo, tem todos os laudos e ele te dá a condição para, por exemplo, quando a gente fala em incorporação no solo, caso você venha a receber algum presente, algum produto, em uma embalagem com o produto nosso, você pode pegar aquele, a embalagem e colocar na sua planta, caso você tenha, tá? Ele é resistente à umidade, mas ele não é, ele não é, como ele é biodegradável, se ele ficar exposto à umidade, ele vai entrar num processo de biodegradação. Então, nessa forma, nós podemos utilizá-lo dentro dos ambientes, no ambiente externo, nós não temos condições de utilizar o nosso produto, tá? Ele é resistente ao fogo, apesar de nós não termos nada químico, nada, ele não propaga fogo e não mantém, não tem o gotejamento, a maior parte das placas aqui tem, né? E não libera fumaça toda. Então, são essas, essas as principais características. Ele é porco compostável em casa, o seu produto final, né? Ele vem da origem da agricultura, em cima de processamento de alimentos e resíduos sólidos. que está baseado na inativação, na preparação do substrato e no cultivo desse fungo e um substrato em um molde. Eu dei o exemplo mais adiante, vamos observar, e que tem mais algumas outras imagens. Então, o formato que você pode dar para... Para a sua peça ou a placa ou a embalagem é o formato que o molde foi construído. Nós costumamos falar que nós viemos da agroindústria, no Brasil é um país com uma característica absurdamente grande para a agroindústria, e nós trabalhamos com o resíduo dessa agroindústria. Nós não pegamos os grãos para fazer o nosso produto, nós pegamos as cascas ou o que sobra desse produto. Nós temos algumas linhas. Hoje, a empresa ainda encontra-se incubada na incubadora da UTF. A gente recebeu um aporte de uma aceleradora, a Venture, do qual a gente está começando a processar com capacidade de processamento de algo em torno de uma tonelada de resíduo por mês para a produção inicialmente de placas acústicas e de design. Então, quando a gente fala em placas acústicas, a gente usa um exemplo. Muitos, provavelmente muitos dos que estão na plateia aí, ouviram falar do acidente e do incidente que aconteceu com a boate do Rio de Janeiro do Sul. Infelizmente aconteceu. A gente teria condições de falar, sim, com toda certeza, que se a gente tivesse as placas que estavam na boate que fossem as placas nossas, em hipótese alguma, teria condições de ir, teria acontecido toda aquela tragédia. Aí tem a questão de embalagem e, efetivamente, nós estamos entrando em dois novos mercados com desenvolvimento para esse segmento. Então, um dele é o couro de origem não animal, em substituição ao animal, né? A gente está desenvolvendo um produto, começando a desenvolver um produto, e o outro é proteína, que está aqui, e também está em fase de desenvolvimento e já em parceria com uma outra empresa que trabalha com distribuição. Mais um pouco, mais adiante, a gente vai ter algumas novidades em relação a esse segmento. O Vitor estava comentando conosco como é que foi a questão de pandemia. Então, a questão da pandemia, para nós, de certa maneira, nos auxiliou até porque, primeiro, as pessoas começaram a ficar um pouco, ficaram bem mais tempo em casa, e esse produto, diz respeito à questão de acústico e design, nos auxilia. segundo, a gente pode começar a desenvolver e pensar em outras alternativas que não somente as que estão aqui. Eu não sei se vocês estão vendo um vídeo. Ainda não abriu o vídeo, tem a imagem, tem a imagem, mas sem o áudio, de vídeo. Agora foi. Agora está passando, mas sem o áudio. É... Então, essas são as primeiras imagens que nós fizemos da coleção Iris, e é exatamente o que eu estava comentando com vocês, entendeu? Então, são essas nuvens acústicas, as placas, que esse material, a gente já está em desenvolvimento, e já está sendo disponibilizado para venda, e mais esses biombos que estão passando agora, que ainda não estão em fase de comercialização. então, 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 retomando aqui, isso de forma rápida é o que a gente trabalha, entendeu? Uma lógica bem simples. E como a temática do evento era a questão de circularidade, eu resolvi trazer essa figura para a gente observar o que é a circularidade na MASH. Então, nós temos a produção, a agroindústria tem a produção de alimento, e depois dessa produção, nós temos os resíduos de plantas, com esses resíduos, a preparação de substrato, o cimento do micélio, em moldes, porque aqui tem toda uma preparação do resíduo, e mais a preparação do substrato. aí a colocação em moldes, a inativação desse micélio, e o produto final. Depois desse produto final, nós temos os usos deles, que podem ser embalagem, que pode ser a placa acústica, e não vamos usar mais a embalagem, não vamos usar mais a placa acústica, tem a destinação final, que é uma compostagem caseira, ou mesmo, que pode ir para o campo novamente, como um condicionador de solo. Se vocês estão lembrados, lá atrás, no início da nossa fala, eu comentei com vocês sobre uma bioplataforma tecnológica. Então, para que nós para que a gente faça, para a gente fazer todos esses produtos, todo esse encaminhamento aqui, o início do processo é exatamente o mesmo. Então, até aqui, ele vem o mesmo. E aí, aqui você vai ter outras saídas. Se você for para alimentos, é um outro processo, você tem um desviozinho no processo, para o couro, e se você tiver aqui, mas em um determinado momento ele retorna para cá, em um determinado momento ele acaba retornando para cá, se você for para a embalagem ou para a placa acústica, praticamente é esse o ciclo que está aqui. E a gente tem uma preocupação de comunicar também a quais ODSs a gente está fazendo o vínculo ou que está tentando minimizar o processo. por que é que nós identificamos esse processo? Porque já existe uma pesquisa que é um número significativamente grande de pessoas, de brasileiros que estão preocupados, ou que estão começando a se preocupar em consumir produtos de empresas tentáveis, que tenham preços que sejam próximos. Não adianta você ser sustentável e os custos serem absurdos e aí eles se tornam impraticáveis. os custos nossos das placas acústicas, por exemplo, estão nos mesmos valores que existem no mercado, nossos concorrentes que estão no mercado, mas que não tem toda essa pegada sustentável que nós temos. Esses são alguns segmentos que a gente tem condições de trabalhar, com o mercado, então o isolamento térmico, esses indicadores, isolamento térmico e necessidade térmica, eles são bastante, nós não temos dados tão recentes, mas a gente tem condições de trabalhar com isolamento térmico e acústico, absorção acústica residencial em transportes, quando nós trabalhamos com embalagens secundárias, missão zero dividido, e o couro de origem não animal que eu tinha comentado com você. essa é uma embalagem que a gente desenvolveu, nota que nós só trabalhamos com embalagens secundárias, a nossa embalagem não tem, nós não temos autorização, nós não estamos trabalhando para que ela seja embalagem primária, pelo menos não nesse momento, então, ela seja utilizada como embalagem para alimentos, por exemplo, você vai ter que ter um revestimento ou coisas desse tipo. Já teve contato de algumas empresas para utilização das embalagens para algum segmento, ainda mais porque como ela tem a característica de ter um tratamento térmico, e aí ela vem efetivamente substituir o isopor, né? Ela é compostável em condições domésticas, ela beneficia o solo, como eu disse para vocês que é um condicionador de solo e ele tem um ciclo de vida perfeito porque aquele exemplo que eu mostrei para vocês ainda há pouco, você tira ele do campo e devolve para o campo no seu fim de vida. quando nós trabalhamos com embalagem efetivamente nós estamos desenvolvendo um polímero de origem natural, completamente natural e aí tira ou reduz sensivelmente esse resíduo. essa é uma embalagem que a gente fez em conjunto com a Interventa, a gente participou desse concurso, um concurso internacional organizado pela Universidade de Coimbra, do qual a gente ficou em segundo lugar, o nome do evento é From Linear to the Ideas E a ideia é justamente essa daqui, você tem o desenho a embalagem o colo a embalagem e mais essa fita aqui também um material biodegradável. Tá bom? No que diz respeito às soluções os últimos números que a gente tem tratam de 2014 né? com certeza com todo esse período de pandemia é um segmento que deve ter aumentando sensibilmente o seu mercado tá? É e aí a gente está procurando este é esse mercado entre outras coisas porque boa parte dos dos pessoas que estão trabalhando aí tem uma perda de e nem sempre os protetores auriculares conseguem resolver todo o problema. Nós também estamos nesse momento em negociação aí com o Senai em parceria com o Senai para resolver justamente um problema desse tipo em alguns equipamentos uma empresa uma empresa de indústria movedeira melhorar as condições desses trabalhadores. A saída é uma cabine que está fazendo um pó que é uma cabine de isolamento sustentável onde a gente vai ter alguns alinhamentos com desenvolvimento tecnológico aí a análise física e mecânica e a construção dessa cabine características especiais para aquele ambiente. Esse daqui é o Leandro Cochiro que é sócio e é o nosso garoto propaganda que na contas é o mais novo de todo o grupo então é melhor que ele já apareceu é uma tecnologia que ela é inédita é uma alternativa sustentável para o isolamento acústico a gente está trabalhando com conforto e com isolamento até porque uma das coisas que nós estamos fazendo é nós adquirimos uma prensa e a ideia é placas que a gente coloque ela numa prensa térmica e efetivamente alterando a característica do produto a gente possa fazer isolamento e aí você pode revestir em o é em sistemas com vírus e tudo mais é entre outras coisas porque é um impacto ambiental da construção civil é bastante grande né tem uma quantidade de emissões de CO2 bastante alta é um consumo de recursos naturais bastante alto e também uma geração de resíduo bastante grande então nós estamos tentando é nós identificamos um problema crítico desenvolvemos uma tecnologia e com essa tecnologia a gente consegue atenuar vários problemas né esses são alguns de os concorrentes que trabalham com a parte eu estava conversando com o Vitor e com a Juliana no período de pandemia a gente escreveu em um monte de coisas entre essas coisas que a gente está você escrevendo nós produzimos agora já dá para fazer né porque está no processo de julgamento né a premiação do design for a better for a better world então esse é um é um curupira e fomos nós que produzimos é um troféu é a gente vai dar quer dizer para a gente é uma visibilidade bastante grande porque quem vai as pessoas que irão receber esse troféu serão designers certo ele é feito completamente com com o nosso material e a gente está dando uma garantia vitalícia para o produto porque a gente tem os moldes se acontecer algum problema a gente consegue fazer a substituição então como eu estava comentando com vocês as ideias iniciais surgiram em 2018 e em 2019 isso aqui foram os primeiros trabalhos entre o Eduardo e o Leandro em 2019 por conta do sinapse da inovação a empresa teve que ser criada eu não estava na empresa certo em dezembro de 2019 a gente recebeu um recurso de sinapse da inovação participou no decorrer de 2020 do TOC que é um um como se fosse um um reality show segmento nós participamos também do Minascom desta parte do ABC e tivemos contemplado da fundação ABC tivemos um contemplado com um edital AI do do CNPq para ter bolsas para desenvolvimento tecnológico também em 2021 e 21 um prêmio do SEBRAE como uma das startups mais inovadoras do estado e em agosto aquele prêmio que eu comentei com vocês em Portugal em outubro recentemente que é justamente aquela saída da que eu estava comentando agora há pouco com vocês sobre a parte da empresa de estes são alguns de nossos concorrentes fora do país e o que eles estão fazendo então tênis esses dias eu recebi também Adidas estava com tênis esses dias eu recebi também mais uma outra empresa é é é é utilizando é curro de mistério então são essas as alternativas que existem fora que a gente está inserindo no mercado brasileiro então e a gente está trabalhando com todos esses segmentos e mais o dia e alimentos os dois mais jovens da equipe Eduardo professor da UTF o Leandro é aluno terminando a graduação eu sempre falo para o Leandro o seguinte que ele pode servir como um exemplo muito bom e que provavelmente na plateia nós temos outros alunos de de graduação e nós estamos numa fase aí onde vocês estão observando que estudos boas ideias bastante trabalho não nós não temos a garantia de que vai dar certo mas nós temos uma uma vitor vitor que é da área de economia mas nós estamos traçando uma curva de tendência que parece ser bastante interessante e eu que sou jovem há mais tempo do que eles aliás bem mais tempo do que eles estou aqui conversando com vocês nossos contatos por aqui é vitor tem um contato meu telefônico também se eu não coloquei aqui mas se alguém quiser eu posso eu acho que era isso então é isso que a gente está está fazendo preocupado bastante com o desenvolvimento sustentável com toda essa questão e sobretudo não só o discurso eu estava comentando com o vitor ainda um pouquinho antes de nós entrarmos nessa conversa e uma das coisas que nós estamos fazendo é a avaliação do ciclo de vida do nosso produto do nosso material então avaliação do ciclo de vida é a avaliação de todo o impacto ou potencial impacto que um produto processa ou serviço pode gerar ao ambiente desde a extração da matéria-prima até o descarte final entendeu efetivamente nós estamos fazendo isso com serragem porque cada um dos tipos de resíduos te dá uma característica de material nós também nesse momento trabalhamos com estamos trabalhando com serragem porque na nossa região nós temos bastante desse resíduo e você pode ver que nós temos que tomar um cuidado nós temos dois professores na empresa e mais um aluno e todos tem um viés até de de pesquisa e aí nós começamos a a a a gerar muita ideia porque cada cada resíduo dava um produto é e e aí nós começamos a testar com soja com milho com casca de trigo com casca de trigo morisco aí chegou uma hora que falamos o seguinte temos que entrar no mercado vamos ser prático nesse negócio vamos escolher um e depois nós vamos partir para outro segmento justamente por isso vocês viram que a gente está se inscrevendo em edital em edital raio esse mês teve mais um edital raio que que foi encerrado nós submetemos a uma proposta que que é para para a parte de desenvolvimento de couro e nós fomos contemplados entendeu então aí nós estamos tentando é trabalhar com esse esse recurso comentei com vocês que a gente recebeu um investimento aí da planta de laboratório para uma planta piloto onde a gente processava é a capacidade de processar sei lá 200 no máximo 200 quilos por mês e aí nós temos processando aí temos condições de processar pelo menos uma tonelada de resíduo de serragem por mês nessa planta eu não usei todo o tempo para deixar também para que vocês possam conversar questionar para que vocês tenham a vontade a respeito muito obrigado Antônio Carlos eu tenho aqui várias perguntas assim fiquei curioso primeira coisa essa proteína não animal seria a qual exatamente veja o que a gente vai construir imagine que imagina que você está trabalhando que você consegue a base de cogumelo entendeu então efetivamente o que a gente vai trabalhar é nesse formato mas não no formato do cogumelo daquele tipo de papelzinho que a gente está nada a ver mas a ideia é gerar um produto proteico para ser utilizado no preparo de alimentos ou para ser utilizado no consumo final é a ideia é que ele possa ser utilizado no preparo de alimentos ou também no consumo como aquela foto que estava lá como se fosse um hambúrguer ou um bife entendeu a gente observa nesse segmento que tem uma quantidade de pessoas que crescentemente que está aumentando significativamente que não tem o consumo de carne de origem animal muitas pessoas estão abrindo mão e essas pessoas necessitam de proteína E esse tipo de coisa está ainda no nível da ideia ou já tem um desenvolvimento de um protótipo como é que você está nessa fase Esse tipo de coisa a gente já tem um levantamento bastante razoável do fungos que a gente pode ou dos micérios que a gente pode utilizar para fazer o desenvolvimento nós estamos como eu disse para vocês nós temos que tomar um cuidado que somos três três pessoas de origem universidade universidade né eu eu sou jovem há bem mais tempo já estou aposentado então eu fico eu sou voluntário no programa hoje tenho mais tempo na empresa mas a gente já tem ele bem avançado e a gente já tem inclusive uma empresa parceira do qual nós acabamos montando uma terceira empresa da Fungi Biotecnologia ou Muxi para esse desenvolvimento e eles tem uma expertise melhor do que a nossa que é de colocar no mercado então a gente desenvolve e eles colocam no mercado e aí a gente está tentando evitar aquele problema do mundo da universidade entendeu não que a gente mesmo sendo universidade a gente sempre tem uma não tem problema com questão de recurso de dinheiro a gente não acha errado ganhar dinheiro não o que a gente acha errado é não entregar o que você se promete a fazer e tudo mais entendeu o Fábio ele ele parabeniza aí você pela excelência da inovação e ele pergunta se além do do resíduo agroindustrial que outros componentes materiais são utilizados para a fabricação das placas essas placas que vocês estão vendo aí essa que tem até o fundo é uma placa de origem é só sim ou micélio e mais a serragem não tem outro tipo de resíduo entendeu mas por exemplo a gente pode incorporar o mesmo papelão pode incorporar outros produtos mas numa às vezes até que o próprio micélio não incorpora mas você pode colocar no meio do produto mas aí a gente não tem os estudos efetivamente entendeu e aí você pode você vai encapsular algum produto que possa ser problemático nesse caso nenhum desses aí são por isso que a gente está lutando por essa e aí todos os laudos que eu comentei com vocês uma coisa que eu tinha esquecido e olha até me perdoe eu acreditei que estava aqui a gente teve na Casa Cor esse 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 ano em Curitiba a gente teve presente e a semana passada ainda tive numa reunião lá onde para nossa sorte está vindo um viés com designers aí que aquelas produções tudo que o nosso produto ele não sai tudo exatamente igual como é um produto natural você tem uma ondulação diferente alguma coisa assim então o design no mundo está começando a valorizar essas questões então para a gente vai ser muito positivo fantástico parabéns Antônio Carlos obrigado a casca de aveia também poderia ser utilizada pode provavelmente vai dar vai dar uma outra característica no produto final entendeu inclusive altera a questão de resistência ele pode mas eu acredito que que você vai ter um produto com uma qualidade bastante bastante interessante uma casca de aveia tem uma pergunta aqui usa-se resíduos a partir de produções agrícolas no primeiro processamento olha nós podemos utilizar o primeiro processamento é principalmente como se vocês trabalham com parceiros para isso para esse suprimento agrícola a gente está começando a trabalhar com parceiro efetivamente como neste momento a gente está trabalhando só com serragem então as parcerias estão para esse segmento mas não significa que nós estamos com portas fechadas que a gente pode inclusive um viés da empresa pode ir para absorver e a gente já esteve não conseguiu avançar ainda mas já esteve conversando com empresas com uma quantidade de resíduo bastante grande e aí é é é a gente não conseguiu trabalhar ainda com essas empresas mas é uma possibilidade a gente receber teoricamente esses problemas deles né e pode ser uma forma de monetizar também pelo visto assim para vocês a promoção do produto envolve uma forte parceria com designers né você poderia falar um pouco mais disso é efetivamente eu comentei com vocês sobre a FURF FURF Design é uma empresa de design em Curitiba a empresa eles meio que nos adotaram eles gostaram da ideia são dois rapazes jovens gostaram da ideia comprar a ideia e a gente estabeleceu uma parceria mas a FURF Design é 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 mais no Brasil recebeu todos os prêmios nacionais e internacionais possíveis então essa parceria tem nos dado uma boa visibilidade é entre outras coisas essa boa visibilidade é a gente está saindo em vários veículos de comunicação e o próprio e o próprio troféu do o design for a ver é foi desenvolvido por eles e a gente transformou a ideia deles e fez de micélio isso que vai ser uma novidade muito grande né pra todo mundo no modelo de negócio de vocês como é que vocês monetizam vocês vendem o micélio vocês vendem as placas ó então nós vamos fazer propósito brincadeira nós estamos entrando no mercado obviamente nós começamos há bem pouco tempo é até com esse negócio de black friday aí nós nós temos no site a gente está efetivamente começando mas o micélio a gente não vende a gente vende a placa e a gente vende se for o caso a embalagem nesse momento nós não estamos com parceria por nenhuma empresa pra realização de embalagem nós temos um namoro assinado mas assim é um namoro que mais ou menos ele está assinado mas nós pegamos nas mãos por enquanto não saiu nenhuma vitoca nada então a gente tem um termo de desenvolvimento porque como eu disse ele pode ser pode ser um polímero e a gente tem um namoro assinado pra esse desenvolvimento um polímero mas a gente precisa de uma parecida de um player pra utilização da embalagem ok e você falou de vocês conseguirem um financiamento de uma aceleradora isso exatamente e aí qual a proposta ou seja esse recurso vai ser utilizado pra que exatamente vamos lá é nós temos um modelo meio diferente do geralmente as aceleradoras investem em empresas que já geraram várias notas fiscais e tudo mais a gente foi organizando muito bem a ideia estruturando muito bem todas as alternativas e a aceleradora mesmo com a emissão de nota fiscal horrível a quantidade de nota emitida abaixo ela optou em fazer investimento na empresa eles investiram 600 mil e esses 600 mil está nos permitindo sair da produção de escala de laboratório pra escala piloto nós temos comprometimentos temos metas eles têm um determinado um determinado um determinado nós temos os metas que a gente está entregando então efetivamente esse é o pedido está começando a colocar o material pra vender e ele está sendo vendido a gente está recebendo pedido está fazendo entrega entendeu as coisas estão caminhando mas eu vejo ali que vocês têm pelo menos hoje talvez três grandes mercados ali ou três mercados que são bem distintos tem um mercado de placas decorativas e que são isolantes há um mercado de embalagens secundárias e um terceiro que estaria associado ao couro é essa ideia na realidade se usar essa lógica são quatro mercados tem essa parte das placas que já está rodando qualquer um da plateia pode adquirir uma placa nossa a parte de embalagem é um pouco mais complicado porque daí vai depender de quantidade a gente precisa fazer o molde e aí por uma baixa quantidade esse é um dos problemas da embalagem aí você de habilidade de habilidade aí tem um segmento de alimento eu comentei com vocês inclusive que aí já abriu uma outra uma outra empresa em parceria tem mais um segmento do couro que a gente está começando a gente sabe qual é o caminho é claro necessita de mais pesquisa e desenvolvimento e a gente está começando a desenvolver esse outro esse outro negócio esse negócio está caminhando efetivamente nos mesmos moldes que a parte do alimento até porque a gente tem uma empresa que também tem interesse estabelecer parceria para que a gente possa desenvolver então talvez o desdobramento seja exatamente no mesmo momento da alimento muito provavelmente vai acontecer isso é porque eu imagino aí na medida em que vocês desenvolvem um produto que é matéria-prima para uma diversidade de usos é praticamente impossível está em todas as áreas de aplicação desses produtos então o que o que coloca como fundamental é ter uma estratégia de parcerias muito grande nesse processo desenvolver essas habilidades nessas nessas questões o que nós estamos fazendo as mentorias todo esse trabalho tem muita coisa que a gente teve foi junto com a empresa com a aceleradora e também com 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 uma série de que a gente foi correndo atrás e eles nos auxiliaram e com isso a gente está potencializando o que nós temos de competência e procurando parceiros para para as outras competências isso nos permite é nos aproveitar melhor dessa plataforma biotecnológica desenvolvida se a gente fosse cuidar de todo o processo aí nós não conseguiríamos sair para ir para outro segmento nota que a parte acústica nós estamos tocando ela inteira como diria os antigos de cabo a rabo entendeu já a parte de alimentos ela existe uma outra empresa e muito provavelmente o que vai acontecer com a de cabo é a mesma situação e a gente continua na UTF nós temos hoje além de nós três dois sócios que é a UTF por conta da incubação e a própria aceleradora que está conosco vendo assim me parece bem claro quer dizer o foco de vocês é essa plataforma biotecnológica que vai permitir gerar uma diversidade de substratos para aplicações que são as mais diversas possíveis é muito interessante essa é uma oi? vocês têm a plataforma biotecnológica e os projetos culturais virão sob demanda sim imagine o seguinte o peso a densidade do nosso produto é muito próxima ao isopor e o peso também imagine que isso daí pode estar dentro tendo em vista que não pega fogo mas pode estar no segmento automotivo ou mesmo no segmento aéreo então essas questões a gente ainda está na parte acústica está na parte térmica que nós estamos desenvolvendo mas ainda são possibilidades de desenvolvimento e são bastante reais mas a gente não tem uma parceria efetiva para esse segmento ainda mas são segmentos que nós sabemos que temos condições da conta até porque o molde o formato é o formato que a gente der para 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 a peça entendeu da mesma forma que essa que vocês viram essa o curupira efetivamente o troféu é o curupira mesmo com o pé do lado contrário da cabeça e vocês viram a parte da placa crux e tudo mais entendeu para as outras peças a lógica é a mesma ok sensacional a ideia do curupira inclusive sim mas aí é do design né sensacional e o significado dele né fantástico fantástico aí já são os parceiros nossos vieram a ideia tem toda uma explicação que eu não vou lembrar exatamente mas tem a ver com proteção das florestas e que vem bem ao encontro da proposta nossa e qual é o mesmo nome da empresa do design você falou que é premiada FURF 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 design é uma parceria muito estratégica a gente está com algumas parcerias interessantes eu penso eu penso que é essa é é um bom cuidado que a gente tem que ter é sobretudo parceria com gente tão ou mais competente com você no seu segmento entendeu e a gente potencializa o que cada um tem de bom então eles viram na gente uma ideia muito boa nós vimos neles uma parceria muito boa e convivemos muito muito bem com e a gente até se diverte com o pessoal sim na teoria de gestão se fala que é a gestão de ativos complementares ou seja sem essa complementaridade a inovação acaba não acontecendo de fato é muito importante estratégica mesmo exatamente uma última pergunta aqui do Lorenzo ele queria saber se o material é impermeável você já viu comentado mas se puder ele é resistente ele não é completado se você deixar ele direto na água ele vai acabar entrando em decomposição vai se biodegradar se cair uma água se você derramar um copo d'água sobre a placa por exemplo ela não vai entrar na placa entende você seca tudo tranquilo se você deixar o copo d'água ali aí você começa a acelerar o processo de biodegradabilidade a Juliana que não era de ali de alimentos isso então ela sabe melhor do que eu sobre isso daí é certo então a gente como a gente tem o laudo de biodegradabilidade você pode deixar pode ter contato mas ele não pode ficar o tempo todo ambiente externo a gente não recomenda entendeu ok bom Juliana mais algum comentário questão senão nós vamos encerrar a apresentação queria agradecer muito sim também agradecer ele trouxe uma super experiência professor Antônio Carlos não só na circularidade né isso ficou evidente hoje que advém da terra pode voltar a terra e também pelo modelo de negócio de vocês obrigado por compartilhar por compartilhar com isso tenho certeza que vai contribuir muito para quem estamos assistindo aqui em melhor graduação ensinos técnicos agradeço eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar com vocês sabe estou à disposição eu o Eduardo o Mochilo estamos à disposição para tirar bastante as dúvidas ou se alguém quiser entrar em contato Victor se você está com o meu telefone se alguém entrar você pode pode passar o contato não se preocupe com isso e a gente vai respondendo conforme a gente vai conseguir ok então muito obrigado Antônio Carlos obrigado a todos pela assistência então desejo a todos boa noite bom descanso nos vemos na quarta-feira com a outra apresentação de um outro startup já fui mandioca embalagens degradáveis essa da startup de embalagens ela é muito interessante e a gente pode trabalhar inclusive junto com eles eles podem utilizar a mandioca para fazer a embalagem nós podemos utilizar o resíduo da mandioca para fazer a embalagem sim a circularidade aí não tem limite isso aqui tá bom então boa noite boa noite a todos mas tenham uma semana abençoados fiquem bem até logo tchau 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 tchau